Fala galera, vamos dar continuidade aqui no vídeo que eu tinha postado há algum tempo atrás para mostrar para vocês o sub. Também acho legal mostrar esses adesivos que eu coloquei depois Vou mostrar do outro lado Também já que a gente estava falando de opcional essa soleira, ali na frente já vem, já vou mostrar para vocês Mas essa aqui foi colocada, até deu um problema, descolou aqui assim Aí o pessoal da condicionária substituiu a soleira, acho que foi mal colada Ela vem aqui na frente, essa soleira e aqui eles colocam essa outra Até me chamou atenção agora do lado do motorista Aqui eles colocaram em um lugar diferente Aqui o sub Acender Eles inicialmente tinham colocado aqui assim Aí eu não gostei da posição Aí eles trocaram, colocaram aí agora Deixa eu dar o play aqui numa música Que tem mais um grave assim, para a gente ver o que que, como é que fica Agora vai Ajuda muito na qualidade do som Mas é isso aí pessoal As pendências que eu tinha, que tinha na verdade, né Valeu, valeu, até mais Valeu, 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 valeu